Bom, nessa aula a gente vai iniciar algum conceito sobre curva projetada. A gente vai colocar sobre o plano frontal. A gente vai fazer duas linhas. São iguais. Eu vou colocar do mesmo tamanho. Vou colocar sem. Pronto. Agora, no plano superior. Eu vou desenhar também, vou dar um control 8. Eu vou colocar o seguinte. Vou colocar essa linha horizontal. Que eu errei na hora de snap. Vou colocar 100mm essa linha aqui. E essa linha aqui é 150. Pronto, vamos ver como é que ficou aqui. Então tá. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um desenho no plano frontal e um desenho no plano superior. São linhas de centro. Eu vou editar nesse plano aqui. Fazer um desenho. Eu vou fazer uma curva. Uma reta aqui. Ó. Fiz uma reta. Ela ficou definida já. Fechei né. Agora eu vou fazer uma reta no esboço 2. Aqui ó. Reta não. Eu vou fazer uma curva. Um arco. Arco tangente. Vou clicar nesse ponto. E eu vou chegar até aqui. Ficou definido também. Agora eu vou projetar essa curva pra cá. Como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em recursos. Tenho meu curso chamado de curva projetada. Vou pegar esse esboço. Vou projetar e esse esboço. Ele vai me fazer a união desses dois esboços aqui ó. Ele vai me fazer uma curva. Esse seria o primeiro princípio de curva projetada ó. Eu tenho a origem das curvas ó. Ele projetou essa curva pra cá e pra cá. Pra melhor entender. Esse conceito de curva. A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente oculta a curva né. E a gente manda exibir os esboços. E o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver uma superfície. Superfície estudada. Eu vou clicar aqui ó. Nessa linha. E vai fazer uma superfície. Eu vou colocar 150 tá. Aqui a profundidade dela. Só pra entender né. Agora eu vou fazer outra superfície estudada. Que vai ser essa aqui ó. Esse cara aqui. E eu vou fazer quanto de altura? Eu vou fazer 100 de altura. Pronto. Ó lá. Entenda como funciona. Então. Aonde que essas retas se encontram. Se tocam. É que ele vai fazer aquela linha. Aquela curva ó. É essa curva aqui ó. Agora eu vou mandar exibir a curva até. É essa curvinha azul ó. É onde ela se toca ó. Então esse seria o conceito de curva projetada. Você também pode fazer de outra maneira. Cobrir uma nova peça. Vou desenhar um círculo no plano frontal. Tá. Ó lá. Desenho o círculo. Vou acionar uma raia de 100. Milímetros. Vai dar um contra 7. Vou sair do esboço. Vou dar um plano superior. Tá. No plano superior. Eu vou fazer o meio arco aqui ó. Arco tangente. Vou dar um contra 8. Vou fazer uma linha de centro aqui ó. Começar a desenhar. Eu clico na linha de centro. Deixa eu ver. Clico na origem. Clico na linha de centro. E falo que é ponto médio. Então eu clico em 100 agora. Agora ela ficou do tamanho. Do meu círculo. Agora eu vou fazer meu arco. Ponto central por exemplo. Clico no ponto central. Clico aqui. E clico aqui. Pronto. Tá definido. Dá um contra 7. O que que vai acontecer? Eu vou projetar essa curva. Como eu vou fazer isso? Projeto a curva né. Definir esse esboço projetado. E esse aqui. Olha como é que ele vai ficar projetado. Ele vai ficar projetado em duas. Em duas orientações. Veja. Ah, mas eu não poderia fazer de um jeito diferente. Poderia fazer de um jeito diferente. Eu posso fazer um plano de offset. Plano superior. Aí eu. Clico no plano. Ó. Coloco aqui 50 milímetros. Confirmei na tela. Enxerro o esboço. Clico no esboço 2. Mando converter entidades. Agora vamos ver o resultado que vai ficar. Agora eu vou mandar projetar a curva. Nesse esboço. E esse esboço. Ele ficou igual né. Vou ver uma solução plausível para esse caso. Pior que ele vai ficar dessa maneira mesmo. Ele não vai conseguir recorrer a nenhum. Porque a geometria é regular né. Tem como. Mas essa seria uma ideia. Com essa curva aqui eu posso trabalhar. Posso fazer outro desenho. E aí. E aí.